Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, tá gente? Vou estar mostrando aqui pra vocês algumas coisinhas que a gente tem, chegaram algumas reposições, né? E chegou algumas novidades aí, tá bom? Vou começar, gente, pelo nosso kit, tá bom? Vou estar mostrando o nosso kit de Dorita, a gente tem a Majores também E vou estar mostrando aí pra vocês, tá? Pra começar, pra quem não conhece, não sabe, as nossas vendas, elas são feitas exclusivas pelo WhatsApp, tá bom? Então o nosso DDD é 11-940-67-1581, os nossos envios são feitos pela Jadlog, então o frete vai depender do CEP, tá bom, gente? Exclusivamente do CEP, e aí nisso também tem o prazo de entrega, tá? Que vai diferenciar aí de cada CEP, de cada região Então é... e o tempo aí estimado pra entrega também vai afetar aí na segurança do produto, né? Na segurança da planta E aí vocês mandam a mensagem, eu mando pra vocês o prazo e a gente se conversa e acerta tudo por lá, tá bom? Tem caso, gente, que prazo de 5, 6 dias úteis, até as flores chegam bacanas, tá? Tem casos que não, tá? Passando de 6 dias úteis, as flores já chegam mais murchinhas, tá bom? Isso aí acontece por conta da viagem mesmo, tá? Então eu vou começar aqui, gente, pelo nosso kit de Dorita, que faz tempo que eu não mostro, tá bom? Esse vídeo vai lá pro... vai pra Falenops Mania, né? Gustavo Góes Gente, olha, então pra começar, vou mostrar aí o nosso kit de Dorita Enops, o que acontece? O nosso kit, ele é composto por 3 Doritas, tá? Ó Subindo o haste floral, não sabemos a identificação da flor, tá, gente? O kit, ele já é promocional por conta disso, não tem como saber, tá? O pessoal fala já, que eu quero mais escura, eu quero mais clara. Gente, eu tento, mas com haste floral nesse porte, não tem como ter certeza, tá bom? Porém, elas vão mista, tá? Então tá saindo 150 o kit de 3 Dorita Enops, tá bom, gente? Então quem quiser, essa é uma amostra do kit. O kit, ele é misto. Quando a gente tem a vulsa pra venda, geralmente a gente coloca no catálogo. Do contrário, não tem como tá escolhendo as plantas do kit, tá? Porque não tem como a gente tirar um montão de foto e tá ali pra escolha. Então o kit, ele é 150, 3 Dorita Enops, a vulsa... Desculpa, a vulsa não. É variadas, tá, gente? Então vai ser conforme o estoque, tá bom? Vou pular aqui, gente, pra nossa Majores, tá bom? Essa planta maravilhosa, olha, enorme, é muito difícil mostrar. Gente, olha o tamanho dessa flor, gente, olha que linda. Vou colocar aqui a minha mão, olha, que incrível essa floração, tá? Olha, as Majores, geralmente, duas hastes florais e perfilam, tá? Tá bem bacana, gente, ó. Linda, 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 de maravilhosa. Então quem quiser, corre lá. Falha Nops Majores tá saindo por 240. Ela é aquela falc, a haste floral, ela vai até 1,20, tá bom? Então ela é uma planta bem grande, bem bacana mesmo. Então quem quiser, essa gigantesca, olha que maravilhosa. Corre lá no nosso WhatsApp, DDD1194067581, tá, gente? Falha Nops Majores, tá? Eu tenho essa outra Dorita, gente, que ela é uma Dorita, hein, Nops? De rosa, de haste floral, haste floral gigante, tá, gente? O vegetal dela já é um tanto mais comum. Gente, essa, em específico, ela tá subindo essa outra haste floral. As outras não estão, tá? Então todas, geralmente, não tem essa segunda haste, tá? Futuramente ela solta, porque as Dorita e Nopsis, ela tem essa característica de muita floração, né? Porém, não vão todas assim, tá? Então essa aqui, gente, olha que maravilhosa. Essa rosa, ela é um rosa claro com labelo rosa mais escuro. Essa da minha mão tá perfilada, gente, olha que incrível. E a Dorita, gente, ficou um preço super bacana. Tá saindo R$70,00. Então quem quiser essa Dorita de haste floral perfilada, essa rosa, né? Tá saindo R$70,00, tá? Vou mostrar duas aqui que nós temos. Essas aqui, gente, é bem pouquinho, tá? Ela tá na promoção agora. Nós temos a Multifloral Lancebete. Só temos duas dela. Então quem quiser, corre lá, gente. Olha. Ela tá saindo valor de R$40,00, valor promocional. Olha que linda, gente, a floração. É muito bonita. Então quem quiser Multifloral Lancebete, tá? Só temos duas disponíveis. Essa da minha mão e mais uma, tá? E essa aqui, gente, também é uma Multifloral, tá? Ela é a Showbiz Blues. Olha que lindinha. Também temos pouquinhas, tá, gente? Acho que deve ter umas seis só. Também tá na promoção por R$30,00, tá? Acabou, gente. Não tem mais, tá? Então tem bem pouquinho. Mas é algo que tá aí na promoção. E eu decidi mostrar, tá? Vamos pra reposição. As reposições mais lindas, gente. Essa falha nopes Darwin, né? Que seria a falha nopes branca. Com o labelo laranja, olha. Ela é incrível, gente. Linda, linda, linda cor. E muitas que eu vejo, sobe outra acho floral super rápido também, tá, gente? Não é todas, tá bom? Mas algumas que eu vejo, sobe a acho floral, outra acho floral rapidinho, olha. Então é essa, falha nopes Darwin amarela, branca, do labelo laranja, gente. Olha que show de bola, tá? Falha nopes Darwin, gente, ela tá saindo por R$95,00, tá? Então quem quiser, ela corre lá. Gente, essa aqui também estamos nas três últimas. Olha que falha nopes incrível, 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 ó. Essa falha nopes é a Monaco, tá, gente? Falha nopes Monaco, linda. Duas aches. As três nós temos, estão com duas aches, tá bom? Duas aches florais. Olha que cor mais linda, gente. Maravilhosa. Tá saindo por R$85,00. Então quem quiser, estamos nas três últimas, tá bom? Dessa falha nopes Darwin, tá? Outra reposição também que já está no fim, gente, é essa maravilhosa, a nossa Kim Cardalma, tá? Também temos poucas dela, mas eu tô mostrando aqui pra vocês darem uma olhada. Olha que linda, gente. Desculpa, pessoal. Olha que maravilhosa. Os detalhes dessa Faranops Kim Cardalma, gente. É uma Big Lip, tá? Toda manchadinha, toda trabalhada aí nessa tinta roxa, gente. Que maravilhosa. Tinta modo de falar, gente. Porque olha que espetacular, ó. Linda, linda. Kim Cardalma, gente. Ó, quem quiser também tá saindo por R$85,00, tá, gente? Então corre lá pra garantir a sua Faranops Kim Cardalma, tá? Agora, gente, eu vou passar numa outra aqui. Essa aqui também tá na promoção. A nossa Faranops Sunset Love, tá, gente? Também toda perfilada. Olha que linda a floração dela, gente. Olha. Toda pintalgada. Olha que linda. Muito bonitinha. Ó, toda perfilada. Todas são com duas hastes, pelo menos, tá? Ó. E ela tá na promoção, gente, por R$40,00, tá bom? Então quem quiser essa Faranops aqui, tá? A Sunset Love. Ela tá saindo aí de R$68,00, né? Ela era R$68,00. Tá saindo por R$40,00. Então corre lá, que também tem pouco, tá? Deve ter umas R$15,00, eu acho, dela. E aí tá saindo por R$40,00 cada uma. Então quem quiser, corre lá, que acaba rapidinho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Essa aqui também, que é super bacana. É aquela amarela, que as flores da mesma haste, olha, são todas diferentes entre si, tá bom? Olha. Essa aqui da minha mão tá perfilada. Nasceu uma pra cima, outra pra baixo. Mas olha que graça, gente. As flores são todas diferentes, tá? Essa amarela, essa exótica aqui, nós temos só três também, tá? Ó. E tá saindo o valor de R$85,00, tá bom? Essa aqui, gente, ela deve ter ID, mas a gente não tem o ID dela, tá? A gente não tem a identificação dela. Então, ela tá saindo por R$85,00. Amarela exótica, geralmente a gente coloca duas cores, né? Ou cores variadas, que seria a identificação dela só pra gente saber. Mas não é o ID dessa planta, tá? É, outra reposição, gente, que muita gente pediu. Trouxemos mais papagaio, tá? Ó. Então, o pessoal voltou a pedir a nossa palha novos papagaio. Linda, maravilhosa. Todas com duas hastes florais, tá bom? Tá maravilhosa, gente. Palha novos papagaio, R$95,00, tá bom? Então, quem quiser, corre lá, que são poucas também, tá? Deixa eu só colocar essa aqui. E vou mostrar pra vocês, gente, essa reposição linda, incrível. Essa aqui, pra quem não conhece, é a nossa Phalaenops Normans Yellow Butterfly, tá, gente? Linda, linda, linda. Olha que Big Lip incrível, gente. Tá super lindona. Essa Big Lip, gente, ela tá saindo por R$135,00, tá bom? Olha que lindona. Muito bonita. Duas hastes florais, tá? Ó. Tá incrível. Então, quem quiser, corre lá pra garantir a sua Normans Yellow Butterfly, gente. Deixa eu ver se eu peguei uma outra. Vou ter que sair do vídeo pra pegar a planta. Fala sério. Gente. Opa, opa, opa. Ah. Gente, olha que linda. Nossa Phalaenops Sun Peach, tá? Olha. Olha o detalhe dessa flor, gente. Toda laranja, olha. Trabalhada aí no amarelo, gente. Olha que linda. Essas manchas, essas pintalgadinhas aí. Olha que graça. Tem o labelo aí mais escurinho, né? Ela é laranja do labelo aí mais escurinho. Duas hastes florais, gente. Olha que linda. Incrível, incrível. Então, essa Phalaenops Sun Peach, gente. Ela tá saindo por R$140,00. Também é uma Phalaenops super especial, tá bom? Nós temos também, acho que só quatro delas. Desculpa, pessoal. Então, quem quiser, corre lá pra garantir, tá? Gente, olha que maravilhosa que nós temos a nossa também, Phalaenops Bulgari, tá? E ela tem um outro nome também, que é alguma coisa Buda. Não vou lembrar o primeiro nome, tá? Ela é conhecida por esses dois nomes, ou Bulgari ou alguma coisa Buda, tá? Olha que linda. Ela também é toda laranjinha, ó. E tem esses pintalgadinhos, gente. Olha que linda. Que maravilhosa. Essa Phalaenops, e ela tem um perfuminho, gente. Então, é a Phalaenops perfumada. Então, quem quiser essa Phalaenops, corre lá, tá bom? Temos poucas também, todas com duas hastes, tá? Bifurcada. Maravilhosa, gente. E cheirosinha, tá bom? Então, as perfumadas estão indo aí com tudo. Linda, linda. Gente, quem quiser a nossa Phalaenops Bulgari, tá saindo por R$85,00, tá bom? Então, corre lá pra garantir a sua, tá, gente? Vou mostrar aqui também pra vocês a nossa Chienhelen, tá, ó? Essa Chienhelen aqui, ela já tá reservada. Mas nós temos mais, tá bom, gente? Chienhelen tá saindo por R$70,00. Então, quem quiser... Essa aqui, gente, ela ficou mais tempo com a gente. Por isso, ela tá com as hastes florais um pouquinho mais soltas, tá? Tipo assim, mais avançada, digamos assim. Nós temos algumas que estão assim, mas outras não estão tão perfiladas, tá bom? Por conta que tá com um tempo menor aí de haste floral, né, gente? Mas ela avança, sim, porque ela tem uma floração muito abundante, tá, gente? Que é a nossa Doritainops Chienhelen, tá? Aquela que a gente chama de Vandinha, né? Olha que linda! Tá saindo por R$70,00 cada uma, tá bom? Então, quem quiser, vai lá no nosso WhatsApp já. Pode tirar print do vídeo, tá bom, gente? Pra tá escolhendo, tá? De mudas, tá? Nós temos a nossa Faranops Belina Alba, tá bom, ó? Belina Alba também, gente. A gente tá entrando na promoção, tá? Tá saindo por R$60,00, Belina Alba. A nossa Violácia Sumatra, super linda. Essa não é aquela Violácia clara, é aquela Violácia no roxo mais intenso, tá bom? Que é a Violácia Sumatra. Também, gente, importe de muda, tá bom? Também tá saindo aí na promoção por R$60,00, tá? Tá bem legal a raizinha dela aqui, gente. Que graça! Então, corre lá, quem quiser essa Faranops. Tem o pessoal que gosta muito de cultivar muda, né, gente? Então, são essas três espécies, contando com essa, que é a nossa Cornucerv Red, tá bom? Linda, maravilhosa, todas o mesmo porte, assim, tá? O vegetal da Belina Alba e da Violácia Sumatra tá um pouquinho maior, porque eles têm o vegetal mais longo mesmo, tá? A Cornucerv Red, ela é o vegetal já um pouquinho mais curtinho, tá? É, por isso que tem essa diferenciação, mas é da característica da planta, tá bom? Então, nós temos aí essas três mudas de espécie, quem quiser. Vou ter que ir ali rapidinho pra pegar a novidade, tá bom, gente? Só um minuto. Chegando. Gente, olha que linda. Deixa eu ver se é essa, não é essa mesmo. Olha que linda essa novidade quentíssima, que maravilhosa. Essa é a Faranops, gente. É a Faranops Spit, tá, gente? Linda, linda, linda. Olha que maravilhosa. Agora o sol vai atrapalhar um pouquinho a gente, tá? Mas olha, gente, a cor dessa planta. Ela tem esse roxinho e dentro esse branquinho, tá bom, gente? Olha, ela tá nesse pote. Olha que linda esse detalhe. Muito, muito bonita. Quem quiser, gente, essa tá saindo por R$ 95,00 também, mesmo valor da Darwin, tá? E outra novidade, gente, linda. Olha isso! Nunca vi. Essa, gente, ela não foi identificada ainda, tá bom? Nem pelos produtores. Olha isso! Ela tem duas cores na mesma flor, gente. Linda, linda, linda. Eu vou pegar até outra pra gente comparar, porque às vezes sai diferente, né? Mas não, todas são assim, ó. São a flor e ela é meia clara e meia escura, gente. Linda, linda, linda. Também ela não tem ID por enquanto, tá? Linda, maravilhosa. Ela tá saindo o mesmo valor da Speed, tá saindo R$ 95,00. Deixa eu pegar essa uma outra. Olha, gente, pra vocês verem, ó. Todas têm esse, essa diferença aí, né? De escura e clara na mesma flor. Esse traço. Ficou muito legal essa planta, gente. Então, quem quiser, corre lá. Essa rosa bicolor, né? Ela tem duas cores na mesma flor. A nossa Speed, Chinele e as nossas das promoções. Então, quem quiser, corre lá. O kit de Dorita também. Às vezes, pra quem mora um pouquinho mais longe, chega a ser interessante. Então, quem quiser, corre lá. O nosso DDD 11940671581, tá bom? As vendas são exclusivas pelo WhatsApp. Já manda lá seu CEP, tá bom? Se quiser, já manda o print do que você tem interesse, tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, Gustavo, tá bom? Pelo espaço, pelo carinho de sempre. Desculpa aí, porque às vezes está tão corrida e eu acabo não atendendo as ligações, né? Mas, é... Eu faço o melhor que eu posso aí, que eu consigo, tá bom? Obrigada pelo carinho de sempre, mesmo de verdade. Né? E sucesso aí cada vez mais aí pro... Pro seu canal, tá bom? Um beijo pra todo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.